Oi meus amores, minhas amadas, tudo bem? Pois bem, mais uma manhã maravilhosa, incrível e decidi hoje gravar para responder a cavalheiros que não sabem o que é educação, nunca souberam, são muito poucas as vezes na vida que tenho vontade de utilizar a palavra burrice, mas desta vez vou ter que usar, é verdadeiramente burrice. Ignorância vulcânica, o que homens daqueles grupos estão a pretender na sua história de vida. Conheci homens de dezenas de nações, como já vos falei várias vezes, mas posso-vos assegurar que também a baixeza como aquilo que tenho encontrado aqui nesses grupos, jamais em país nenhum eu pude, graças a Deus, pude observar isso. Para quem está a chegar agora aqui, tenho 54 anos, decidi vir viver para o Brasil, pois bem, desde que cheguei e também devido a ter decidido estar próximo de grupos de homens para perceber como era a mentalidade, desde que cheguei, já por dezenas de vezes entraram em completo e absoluto respeito com a minha pessoa. É esses que possivelmente alguns vão assistir. Eu vou dizer o seguinte, há cerca de 20 anos que eu trabalho online, não quero acreditar que será agora a rudeza das suas palavras, a indelicadeza da forma como você interage, que me vai deixar, sei lá, sem chão, diríamos. Nunca gostamos de estar rodeados de pessoas que não sabem lidar com outras pessoas, mas entenda-se que uma pessoa que está 15, 20 anos na internet, a lidar muitas vezes com pessoas que não tiveram educação, que já está psicologicamente preparada para essas situações. Mais uma vez, tentei interagir num grupo, com a tentativa de passar a mensagem de como é a forma de pensar da mulher. Estes homens, coitados, não pensam, não pensam, absolutamente não pensam, é a única coisa que eu posso atribuir, é a única situação que eu posso atribuir, porque eles nem refletem sobre a resposta e desabam ali a me desconsiderar enquanto pessoa, enquanto mulher e velha, que estás velha e que já foste ousada por muitos. Queridos, queridos, para quem me escreveu dessa forma, não me comparem com a vossa mãe, primeiro. Segundo, a ideia que vocês têm das mulheres, da minha idade, nada mais é que o reflexo do que vocês fizeram a vida toda. Souberam respeitar mulheres? Seguramente aquele homem que soube respeitar mulheres, não interage com elas, chamando-as de velhas que foram usadas. Se for preciso, chora, chora que hidrata, como me disseram ontem, chora que hidrata, se for preciso, eu vendo lenços. Eu já respondi a esse senhor, mas vou responder aqui. Se calhar você está a precisar mais de chorar do que eu, nesse caso, nem lhe vou vender lenços, vou-lhe oferecer lenços. A gigantesca incongruência dos homens por cá, especialmente os que pensam assim, para bens aos que não pensam desta forma que tiveram a educação, é realmente quererem o mundo maravilhoso das mulheres e não entenderem que são eles que realmente são protagonistas de tudo o que leva a mulher a não estar nos melhores parâmetros. Se o homem não tem capacidade mental de refletir, raciocinar sobre isto, é lastimável. É a ignorância vulcânica, como digo no vídeo. Absolutamente sim. São homens que não sabem verdadeiramente como lidar com as mulheres, não têm ideia, ou melhor, o seu machismo é tão grotesco, que eles sentem-se no direito de poder usar mulheres, de ficar geral, e depois queixam-se naqueles grupos que as mulheres não prestam para nada, que as mulheres da minha idade já foram rodadas pela vida toda. Queridos, vocês não estão a falar da vossa mãe. Entendam e deem-se ao respeito. Estes homens não podem pretender ter resultados de homem quando têm uma postura na sociedade de machos. De machos, querem pegar geral, querem ser ficantes geral, e depois, mais adiante, juntam-se em núcleos, a se queixar que nenhuma mulher brasileira presta. Há muita mulher que presta. Há muita mulher que não é igual à sua mãe, que não foi igual à sua mãe. Mesmo a sua mãe sendo promíscua, tenha pena dela, porque ela seguramente se foi promíscua, há uma grande probabilidade, 90% da possibilidade da promiscuidade da sua mãe, a devir de ter encontrado homens na sua vida, na sua história de vida, que não souberam zelar por ela como mulher. Não se contradigam, porque vocês a todo momento dizem, elas querem a namorar, elas querem a namorar, elas querem... Pois bem, vocês são os próprios a afirmar que a mulher não está tão leviana quanto isso. Ela quer namorar, mas não. O homem brasileiro, deste formato, deste parâmetro, com estas ideologias, sente-se no direito, imaginem, de... Não, eu sou homem, eu tenho direito a usar mulheres sem fim. Porque depois eu vou ter também legitimidade absoluta, claro que sim, de dizer, tu estás ousada, portanto, és velha, estás ousada, queridos. A ignorância sempre foi atrevida. A ignorância sempre será atrevida. Vocês homens que estão a falar na internet dessa forma, que se posicionam dessa forma, só estão a gritar ao mundo o quanto nunca souberam ser homens, o quanto sempre foram tão simplesmente machos. Tudo o que me têm escrito lá no grupo, a desilegância de bostas, de leitadas, queridos, podem ter a certeza que em Portugal, no meu país, qualquer homem que se dirige a uma mulher, não precisa de ser da minha idade. Qualquer mulher, no formato que vocês têm se dirigido a mim, vão ter graves problemas. Por isso tenham cuidado, pode ser o vosso melhor amigo, aquele que faz o churrasco com vocês, ao sábado. Se vê você desprestigiar a namorada, ele não tem problema nenhum. Se for um homem do grupo, que é a massa de gente educada, ele não tem problema nenhum em fazer a retura da amizade consigo. Ele não tem problema nenhum em chamar a polícia, porque você está a desprestigiar uma mulher. Não importa que é a sua, porque você não é dono de mulher. Você não é dono de mulher, pelo menos de onde eu venho da Europa. Não, os homens não são donos das mulheres. Os homens lá sintem prestígio. Os educados, vamos sempre dizer que só falamos da massa por aqui. Vão sempre ter prestígio, sentir orgulho de serem homens e não serem machos. Os homens, de onde eu venho, não é aos 14 e 15 anos, começam a escutar os seus pais, a dizer, vai lá e pega, vai lá e pega. Não. Aos 14, 15 anos, o pai, que é educado, senta-se com o seu filho e diz, a mulher não é para abusares, a mulher não é brinquedo, a mulher é para respeitares. Tenho muita pena, um Brasil encantador, onde há mulheres lindíssimas. Há homens de todos os países do mundo a querer namorar-me com brasileiras. A beleza da mulher brasileira é incrível. E são os próprios machos deste país que desprestigiam em impensável dimensão as mulheres do seu país. Porquê? Porque lembram-se lá atrás que eles afirmam que elas querem namorar. Saibam, vocês que desprestigiam mulheres, saibam que no meu país ser ficante não é usual. Ficar com mulheres, ser ficante com várias mulheres por meses a fio não é usual. Como vos digo, acontecerá esporadicamente, por exceção, mas o homem que tem essa postura é verdadeiramente, não é prestigiado pelos outros homens. O homem que se considera no direito de poder durante toda a sua vida ter a sexualidade com as mulheres para depois desprestigiá-las é completamente repudiado pela sociedade e em especial a sociedade masculina. Querem um Brasil melhor no vídeo anterior? Já falei que o machismo está a causar graves danos a este país. Vai continuar cada vez mais. Escolhi o Brasil para viver. Nunca na vida pensei que fosse tão desprestigiado ao longo destes meses. Nunca, em tempo algum. Tantas vezes me chamaram de velha. A nível da minha pessoa, de veras, sou velha, tenho 54 anos. Agora, a nível da educação, de quem usa esse formato de comunicação para tentar atingir o outro, é deselegancia suprema. Que as mulheres envelhecem é facto. Que os homens envelhecem é também facto. Os homens desses grupos estão a esquecer disso. Porque sempre que me respondem, dizem, és velha, vais chorar. Já foste ousada, estás acabada. Porque motivo o homem brasileiro. Desse formato de homem, sinto que qualquer mulher da minha idade foi ousada, foi abusada. Amigos, devagar com a dor, com o santo é de barro. Nem todas as mulheres, nem todas, repito, tiveram ao longo da vida o desprestígio de se conectarem a machos e não homens como vocês. Nem todas. Devido à minha atividade profissional, já comentei muitas das vezes, lidei com homens de muitos países. Nunca, em país nenhum, mais de 80 países que cheguei a liderar homens, nunca, em país nenhum, vi homens a me desprestigiarem como aqui têm feito constantemente. A pecaneza é absurda. O machismo vai continuar a trazer graves danos. Porque a mulher quer namorar, como vocês próprios afirmam lá no grupo. Vocês querem é ramboia. Acabam por, mais adiante, quando querem um relacionamento, ter pavores, ter pánicos, porque toda a mulher é da forma daquelas que se cruzaram na tua história de vida. acabam por achar que toda a brasileira é tremenda, é terrível, que não se dá o respeito. Não, não é real. Você está a falar da sua realidade. Você que me falou, você que me comentou por lá, você está a falar da sua realidade. Toda a vida, a forma como você olhou para a mulher, a forma como você olhou o seu pensamento para com a mulher, foi toda a vida. Um pensamento não de enaltecer a mulher. Esta é para eu usar. Eu sou homem. Eu tenho direito a usar. Eu tenho direito a colocá-la no carrocela. Eu tenho direito a enganá-la. Dizer logo se vê quando ela quer namorar. Eu tenho direito. São esses os direitos que estão colocando o país, Brasil, ladeira abaixo, verdadeiramente. Ladeira abaixo. Quanto mais o país é desenvolvido, menos machismo existe. E aqui tenho encontrado situações de machismo que não encontrei em nenhum dos dezenas de países que estive. É certo, estou cá há mais tempo. Estou cá diariamente. É diferente de estar 15 dias a um mês num país. Mas o formato como estes homens, se permitem ter a legitimidade, permitam-me. Permitam-me que eu tenho que usar a palavra mais adequada, de serem burros. Nunca me dirijo a ninguém desta forma. Mas não existe outra palavra para tudo o que eu tenho acompanhado e sentido na pele quando homens se dirigem a mim desses grupos. Burrisse Intergaláctica. Como é que você, homem, você que é mega machista, pode esperar não colocar a matemática na vida? Como é que você vai esperar? Eu sou machista, eu tenho direito a ser ficante, a pegar geral. Você sabe, ou deveria saber, que o outro brasileiro ao lado também vai querer o mesmo e o outro vai querer o mesmo. Ou seja, matemática não bate certa. Vocês querem mulheres incríveis, mas não se fazem homens incríveis. Homens que, numa nação evoluída, protegem as suas mulheres. Não. Aqui não se protege mulheres. Aqui usam-se mulheres. E quando não se pode usar, ou quando não é conveniente usar, qual é a receita? Eu já vos conto tudo. é desprestigiar. Os nomes que tenho, queridos, 54 anos de vida, nunca ouvi tamanha barbaridade. Porque eu sou mulher, porque sou mulher, porque tenho 54 anos, esses homens sintem-se no direito de dizer as maiores barbaridades. Meus queridos, no meu país, pois, podem responder, mas não estás no teu país. Mas em breve sou capaz de estar, porque realmente o vosso país é maravilhoso, mas observar a forma como vocês desrespeitam as mulheres e depois culpam as mulheres. Nasce uma mulher aqui, nasceu uma culpada. A mulher é culpada de tudo. Imaginem-se que eu estava ali a escrever um texto ou a ajudá-los a perceber como é a mente da mulher. Ele não parou, um desses senhores não parou para pensar, deixa eu ver o que eu posso aprender aqui. Não! Eu sou homem, não preciso de aprender nada. Eu sou homem, sou macho, não preciso de aprender. Eu só preciso desprestigiar mulheres. E atenção, estamos muito habituadas, são cerca de 20 anos na internet, muito habituadas a encontrar pessoas que não tiveram educação, a pessoas como aquelas que encontramos esta semana novamente. mas eu vou informar que a internet já não é terra de ninguém. Antigamente, ter um perfil fake estava tudo bem, a gente podia escrever o que queria. Hoje em dia, só no Brasil há 18 delegacias para o cibercrime. E é crime. É crime certas coisas que me têm escrito, você não tem a legitimidade, mesmo que esteja com um perfil fake. tomem cuidado porque vocês já devem ter muitos problemas na vossa história de vida para ir buscar mais problemas. Tomem cuidado e apercebam-se do seguinte, se forem para Portugal, se forem para a Europa, tenham cuidado. Este nível da gente, tenham cuidado porque vocês podem arranjar graves problemas por ter uma fala que desprestigia a mulher na rua. Pode estar um homem no café que não conhece você, se é português, se é educado, vai dar bronca. E não é bronca com pancadaria. Chamar as autoridades e dizer este cavalheiro não está a ser homem, este cavalheiro está aqui a importunar esta senhora. Aqui não, aqui pode-se tudo. E então, depois de passar a minha idade, meus queridos, é hora dos frustrados da vida poderem dizer tudo o que querem. Meus amigos, frustrações toda a gente teve e tem. Problema não está nas frustrações. Problema está verdadeiramente da forma que você lida com as frustrações. E não é atacando pessoas que a sua vida vai melhorar. Não é atacando a minha pessoa que a sua vida vai melhorar. Isto falando para os que me escreveram esta semana. Não é atacando a minha pessoa que a sua vida vai melhorar. A sua vida vai continuar ladeira abaixo como vocês tanto gostam de afirmar em relação à mulher. Ladeira abaixo porque você não investe em você. Porque você pretende ser um macho e não um homem. Mas depois pretende em consequência toda uma vida você pretende ser macho mas quando pretende algum tipo de relacionamento não. Já não quero ser só macho. Eu agora quero ter os quero ter os privilégios que um homem de valor tem. Portanto eu tenho que encontrar uma mulher de valor. Querido Ucho não ande a enganar-se. Um homem que é promíscuo um homem que realmente é machista vai sempre atrair para a sua história de vida mulheres com o perfil que ele colocou na sua mente. A nossa mente faz milagres pela nossa vida. Quando vocês nos grupos eu vou terminar por aqui quando vocês nos grupos lá dizem que não há mulheres que prestem isto é tão simples quanto isto. Não há mulher que preste porque você nunca foi homem que preste. Porque na sua mente sempre você alimentou sustentou que a mulher não me presta que a mulher é para ser usada. Você lastimavelmente não teve uma mãe como muitos brasileiros graças a Deus tiveram para ensinar ao filho a mulher era para ser cuidada. Não, você não teve. Então aquilo que toda uma vida você sustentou na sua mente é o que vai fazer você em seu rodor só vai ver pessoas com esse perfil e depois vai-se cachar que não existem mulheres fantásticas. Existem. Você não tem a sua mente sua mente não está alinhada para identificar as mulheres fantásticas porque você sempre alimentou nessa mente com esporcada que a mulher é para ser ousada que a mulher é para ser comida que a mulher é para ser desprestigiada entre grupos de homens. Portanto, não se queixe. Há sempre tempo de você começar a treinar e mudar a sua mentalidade que você vai começar a ver mulheres fantásticas mulheres brasileiras fantásticas. Isto é como o dinheiro. dou sempre esse exemplo porque há dois vizinhos um mora na porta A e o outro mora na porta B. Um diz que está cheio de oportunidades que consegue ganhar muito dinheiro e o da porta B não vê nada. Está tudo mal está tudo ruim está tudo ruim a vida está cada vez pior. Porquê? Porque ambos têm dois cérebros distintos. Um está a alimentar pensamentos de prosperidade e outro está a alimentar os pensamentos de escassez. Acontece o mesmo em relação às mulheres. Acontece o mesmo. Vocês lá toda a mulher toda a mulher é pu toda a mulher não me presta para nada toda a mulher depois da minha idade é tudo o que vocês me escrevem lá meus queridos isto só representa uma coisa isto só representa aquilo que você foi criando na sua mente ao longo da vida. toda a vida toda a vida você vê a mulher como pu toda a vida você vê a mulher como algo para usar toda a vida você não foi homem toda a vida você foi apenas um macho como uma lagartixe é como um urso é e por isso agora você não consegue e não vai conseguir não perca tempo não vai conseguir identificar mulheres de valor nem mulheres extraordinárias porque a sua mente durante anos só sustentou só alimentou a escassez do privilégio de conhecer mulheres incríveis portanto você pode estar aqui num espaço num ambiente com milhares de mulheres incríveis o seu cérebro só vai identificar aquelas que estão no padrão do que foi a sua realidade com as mulheres durante uma vida toda eu digo sempre a maior prova de que Deus existe é a nossa mente nós temos uma grande ferramenta que é a nossa mente poder ajustar mentalidades poder ser rigorosos com o que pensamos a forma como pensamos para podermos atrair para a nossa vida aquilo que desejamos não não creiam que vocês continuando a falar mal da mulher continuando a dizer que ela é pu que ela é isca que vão encontrar as digníssimas as extraordinárias há muitas muitíssimas por este Brasil incrível só que vocês poderão estar a meio metro de 10 mulheres incríveis você não vai conseguir visualizá-las você não vai conseguir perceber que essa mulher é incrível porque o seu cérebro isto está provado cientificamente o seu cérebro toda a vida aumentou porcaria toda a vida aumentou desprestigiar mulheres toda a vida aumentou que a mulher é puto o seu cérebro está formatado absolutamente formatado para encontrar aquilo que você toda a vida aumentou na sua história de vida isto não é só com as mulheres isto é com as mulheres com o dinheiro por isso você vai ter a situação que eu lhe disse dois vizinhos moram na mesma cidade no meu país um está a enriquecer e o outro acha que está tudo difícil a mente o que fez a diferença nesses vizinhos foi a mente o de mentalidade próspera consegue enxergar oportunidades em todo lugar o de mentalidade de escassez não consegue ver nada se não mais escassez se não mais escassez por isso muita pena tenho muita pena que haja também a quantidade de homens não se quererem permitir refletir entenderem que o machismo é serviço para uma nação não machismo é desgraça para uma nação façam um estudo eu sempre apelo para irem ao teu google façam um estudo e vejam os países machistas que tipo de sociedade existe em países mais machistas que tipo de sociedade não me digam que em Portugal também existe machismo eu sei mas uma parcela restrita lastimável sem educação aqui não até as pessoas com formação académica defendem machismo façam um estudo sobre os impactos que o machismo tem nas sociedades por isso querem um Brasil com menos fome um Brasil já falei ontem no vídeo de ontem um Brasil mais próspero a prosperidade começa aqui enquanto forem pequeninos enquanto se sentirem que têm direito a usar outros seres humanos e depois desprestigiá-los vejam só que eu não sou de cá basta eu escrever uma coisa lá para vos ajudar e vocês já descambam a escrever que eu sou a PUL que eu sou para vocês tudo é PUL queridos nem toda a mulher se perdeu como a vossa mãe tenham pena da vossa mãe se a vossa mãe é PUL se a vossa mãe não soube ensinar o que é uma mulher e quanto um homem não deve ser machista nem uma mulher feminista se ela não soube tenham pena da vossa mãe mas não generalizem ao vosso país generalizar aquele que generaliza é aquele que não tem aptidão para refletir para raciocinar para poder fazer análise ficamos hoje por aqui vou deixar a resposta porque escrevi lá alguns pensei se iria responder ou não mas disse não estas criaturas merecem da minha misericórdia merecem que eu escreva qualquer coisa aqui entendam se forem para Portugal tenham cuidado porque em Portugal não em Portugal não se coloca nem a mulher abaixo de zero nem a mulher da minha idade já disse várias vezes no canal cantora com 70 e tal anos brasileira que está em Portugal ela diz no Brasil sinto-me um lixo aqui em Portugal sinto-me uma mulher extraordinária e incrível porquê? porque a nossa cultura educa os homens que qualquer mulher é para ser respeitada qualquer mulher é para ser indiscutivelmente respeitada e homem que não sabe respeitar a mulher não é homem é macho e é repudiado pelos outros homens de valor absolutamente sim aqui não aqui faz-se congregações para derrubar aquela que vos interrogou aquilo que vocês mais queriam sexo esdrusco de veras aquela mulher que vos interrogou aquilo que vocês mais anseiam é desprestigiada é colocada na rua é chamada de pu e aquela que não interrogou nada a ninguém como é o meu caso também é chamada só porque é mulher lastimo que vocês sejam tão pequenos vocês machistas lastimo que vocês sejam os próprios a desconstruir o vosso Brasil incrível lastimo que prefiram ser machistas a respeitar as mulheres do vosso país e sinto-me privilegiada de ter nascido na Europa onde qualquer homem pode ser se for um homem educado vamos deixar claro a massa está a desrespeitar uma mulher vai dizer que ela é velha vai dizer que ela foi pegada geral querido não tem solução não há solução aquele pode ser o seu maior amigo mas ele acima de ser seu amigo é cidadão português ele vai ligar para a polícia e vai colocá-lo no seu lugar e vai se afastar de si isto sim isto sim este Brasil merecia isto enquanto vocês continuarem a subsistir no machismo enquanto vocês continuarem a desprestigiar as vossas mulheres vai-lhe dar a baixo cada vez vai para pior cada vez as pessoas daqui vão querer sair mais do país cada vez e este país como eu disse ontem podia ser uma potência mundial mas é as mentalidades que fazem potências mundiais não é as riquezas minerais nem outras quaisquer tinha que dar resposta aos senhores que me falaram estes dias e fica aqui no canal para outros que possam querer porventura refletir todo homem que é machista tem a qualquer altura de vida a oportunidade de progredir para outros patamares não é se queixando não é dizendo que as mulheres estão ruins que nenhuma mulher presta que as mulheres só merecem lei não isso não é solução como as mulheres deste país estão incríveis maravilhosas bem demais para o descaso que vocês fazem delas elas estão incríveis e há muita mulher que se dá o valor muita mesmo agora o que cada um de vocês machistas faz que sendo no direito de usar pegar geral de ridicularizar de empurrá-las para o carrocélio elas ainda essas que estão não tão bem ainda estão muito bem ainda estão muito bem queridos porque uma nação dos seus homens preferem-se machistas do que cuidar das mulheres das mães da sua nação é em pleno século XXI é o absurdo é o caos é o caos vai continuar não é só não sou só eu que vou ladeira abaixo eu é inerente à vida humana jamais vou esperar estar ladeira acima ladeira abaixo mesmo agora uma nação que deveria estar a lutar a se ajustar quais os quais a a postura que nós enquanto cidadãos devíamos ter para levar o nosso país ao topo não leva-se o país ladeira abaixo sim toda essa mentalidade hipermachista causa problemas nas famílias causa problemas a todos os níveis todos os problemas sociais que o brasileiro tem eu acredito que o machismo é um forte pilhar um forte contributo para tudo isso não posso dizer ao contrário nem posso pretender vir ao canal e dizer não eu realmente sou mulher por isso tu podes falar comigo da forma que tu quiseres não pode escrito porque eu não sou brasileira nenhuma brasileira merece que vocês falem dessa forma e quanto a mim não posso já disse lá quem quiser falar comigo com educação mesmo não concordando aceito qualquer resposta desde que haja dentro dos parâmetros da educação da educação agora fora desses parâmetros já pedi lá não me escrevam não me escrevam porque isso não faz parte do meu mundo ambos vamos ficar lucrando porque gente que vive assim tapada e que realmente vai se afundando cada vez mais na vida quer ouvir o mal dos outros a me recomendarem para eu chorar que hidrata a pele querido eu quando quiser eu vou uma estética de topo e hidrata a pele não preciso de chorar e quando eu quiser chorar também vou chorar porque eu sou aquele tipo de mulher autêntica que não tenho problema nenhum a chorar agora você deve estar com problemas em chorar porque a sua vida deve estar uma desgraça e você não deve estar a conseguir realmente chorar ficam a resposta a esses cavalheiros que realmente não sabem ser cavalheiros mas eu interpreto ou tento interpretar que é realmente pessoas que não tiveram um pai e uma mãe que lhes dissesse rigor calma aí mulheres são seres humanos igual a homens livra-te o meu pai disse-me isto e disse aos meus irmãos livra-te mulher é para respeitar mulher não é para usar que é o que o pai tradicional educado português diz aos homens nunca vai ouvir um homem um pai português dizer vai lá já tens 14 vai lá e pega não homem educado não ensina isso aos seus filhos homem educado diz já és adolescente respeita as mulheres porque o teu papel tu não és um homem é um mage se não respeitas as mulheres é assim que os homens portugueses educados falam aos seus adolescentes e não vai lá pega aqui é prestígio pegar por um lado vocês são tão antagónicos tão antagónicos a confusão é gritante por um lado é pega geral e pelo outro elas não prestam não estão querida elas estão muito bem ainda porque há muita mulher que se respeita aqui mas essas que vocês enrolam ainda estão muito bem pela forma como são tratadas constantemente elas estão maravilhosas estão incríveis estão incríveis Deus está a ter muita pena de vocês bem eles estão a ser cruas bem estes homens estão a ser cruas não estão a ser homens mas eu vou ter pena deles não vou colocar as mulheres no extremo vou colocá-las mais a menos ali cabeça cabeça deseja coisas incríveis tem que partir de uma grande prioridade e o primeiro tem que ser incrível não queiram mulheres incríveis sinto tudo o que vocês demonstram nas vossas respostas que são impensável impossível a vida não funciona dessa forma tenho dito não penso que eu vou chorar pelas respostas que me deu eu gosto de chorar quando vale a pena de emoção com um grande amor correspondido sei lá coisas maravilhosas agora chorar porque você coitado não teve educação porque você escreveu ali coisas que demonstram que falam tudo daquilo que você não é para que eu vou chorar sobre isso e se você precisar de lenços eu ofereço-lhe não de papel mas de seda fico bem e penso no caso é mesmo eu estou